O bicho botou por ali? É, deixa eles lá Lá no meu bicho está com o salão do dois Que? Botou por meio e abre Olha aí, ó, eles correm, na hora que abrem aqui eles correm pra dentro do buraco Agora eu vi um grande ou um branco? Eu tô dizendo que tá cheio de coelho aí? É junto, isso aí a gente tem que pegar devagar, não é assim não A hora que entrar aí eles vão acostumando com a gente, vê, tira tudo daqueles Galera, estão chegando uns macacos aqui, ó Não, deixa eles fechar do lado, chove e molha Ali, ó Obrigado